Olá pessoal, é Adriano de novo, trazendo pra vocês dessa vez um tutorialzinho esperto aí pra ajudar quem tá recebendo o auxílio emergencial através do Caixa Tem. E como nem todos sabem, mas alguns já viram que tem duas datas de pagamento, porque uma data é a data em que o dinheiro cai propriamente dito na conta virtual da Caixa, e a outra é a data que você pode sacar. Porém, existe um jeitinho brasileiro aí que a gente pode fazer pra poder sacar esse dinheiro antes, que é utilizando o aplicativo chamado PicPay. PicPay, pra quem não conhece, ele é um aplicativo de pagamento online, onde você pode pagar as pessoas, receber das pessoas e sacar o dinheiro nos bancos 24 horas, certo? O primeiro passo que vocês vão fazer é baixar o aplicativo PicPay. Se vocês utilizarem o código que está aqui na tela, ao momento que vocês baixarem o PicPay e utilizar esse código promocional que eu tô mostrando aqui pra vocês, além do aplicativo de 600 reais que vocês vão poder ter, 600 reais dentro do seu PicPay, vocês ainda ganham mais 10 reais por estar utilizando o PicPay. É uma promoção que o PicPay está fazendo com diversos criadores de conteúdo da internet, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link do PicPay pra facilitar vocês a baixarem o PicPay e já baixa com o código de indicação. Assim vocês já podem ganhar mais 10 reais. Olha que legal, certo? Então vamos lá, com o PicPay baixado no celular, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no aplicativo da Caixa, da Caixa Tem, vou esperar naquela fila de espera, absurdo que tem que esperar, entrei no aplicativo, eu já vou diretamente em cartão de débito virtual. Eu vou gerar um cartão de débito virtual e vou gerar também um código de segurança, o CVV. Esse CVV ele dura só alguns minutos, então o ideal é o que? Você gerar esse código e os dados do seu cartão virtual e já abrir depois na sequência o PicPay, ou anotar num papel ou printar a tela do celular pra poder utilizar os dados no PicPay, certo? Lá no PicPay nós vamos entrar aqui no item carteira e se entramos no item carteira, já tem aqui em cima o item cartão de débito virtual da Caixa. Agora, nesse local eu vou digitar os dados do cartão virtual, terminei de digitar, vou dar, utilizar, na verdade vou dar um adicionar, que eu vou adicionar o valor qual eu quero que ele adicione no meu PicPay, que no caso é o valor de 600 reais, e vou dar um confirmar, ele vai pensar um pouquinho e pronto, ele já vai debitar da minha conta digital lá da Caixa direto para o meu PicPay. Estando com o dinheiro aqui no PicPay, eu posso ir até um Caixa 24 horas e sacar o dinheiro em espécie, ou posso utilizar o botãozinho pagar, esse botãozinho pagar, eu posso pagar em qualquer maquininha da Cielo, utilizando a tecnologia do QR Code, certo? Espero que tenha curtido, se curtiu, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos essa forma de poder sacar o seu 600 reais do auxílio emergencial antes do prazo de sacar em espécie, certo? Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri